Oi gente, tudo bom? Aqui é a Carolina Barbosa, começando mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou fazer a resenha desta bolsa maravilhosa da Gucci. Vamos lá? Sim gente, olha que bolsa linda! Eu vou contar todos os detalhes pra vocês dessa bolsa. Eu estou assim, apaixonada. A gente tinha um quadro mais fixo aqui de moda. Se vocês quiserem, se vocês gostarem desse assunto, deixem aí no comentário, dizendo que vocês gostam. Que aí eu vou pensar outros formatos, outras coisas pra gente falar disso também. Essa bolsa, gente, ela é a bolsa da Gucci, a Gigi Mormont Multicolor Mini Bag. Escolhi ela, né? Eu escolhi ela de aniversário, que eu vou fazer 30 anos. Estou muito feliz! Tava um pouco triste que eu fosse 30 anos, mas agora estou feliz. E eu vou explicar pra vocês, né, o porquê que eu escolhi ela, porquê que eu achei que ela vai ser uma bolsa muito boa pra mim, que eu vou usar muito. Né, e porquê se você tiver interessado em comprar alguma bolsa da Gucci, alguma bolsa parecida com essa, ou alguma bolsa dessa coleção, que é a coleção Multicolor, que é uma celebração, né, da Maison, nos 100 anos da marca. Vai ser lançado, né, um filme contando mais da história da Gucci. Então, a Gucci tá muito hypada esse ano, né? A Gucci tá, sempre foi uma marca muito legal, né? Já faz 100 anos que a marca tá aí no mercado. Mas esse ano é o mais especial ainda, porque são 100 anos da marca. E eles estão fazendo várias coleções comemorativas, né? A marca também fez um desfile com a Balenciaga. Foi uma colaboração de duas marcas de luxo, uma coisa nunca vista antes, né, no mundo. Hoje em dia a gente vê muitas marcas fazendo colaboração entre si, mas nunca tinha sido feito uma colaboração entre duas marcas de luxo tão importante quanto a Gucci e a Balenciaga, né? O estilista da Gucci, o Alessandro Michele, e ele revolucionou a marca em vários aspectos, né? Na história da Gucci já teve outros estilistas que revolucionaram a moda, como, se você não sabe, por exemplo, O Tom Ford já trabalhou na Gucci também, como diretor criativo por muito tempo, e também revolucionou muito a marca, trouxe um aspecto muito sexy pra marca e tal. E depois saiu e tudo, e aí agora, nos últimos anos, né, com essa nova estética da Gucci, quem tá à frente dessa nova estética da Gucci é o Alessandro Michele. E ele foi realmente muito revolucionário, né, desde 2015 ele já trazia vários aspectos nessa estética vintage, que até hoje ainda tá muito forte, né, a marca foi uma precursora dessa estética toda misturada e colorida e louca, e hoje a gente vê, por exemplo, em 2021 só tem essa estética, né? Também, claro, que a moda também tá indo muito pro lado sexy, né, que não é muito o lado que a Gucci explora hoje em dia. O Alessandro Michele usa muito sobreposições e coisas coloridas e tal. Eu me identifico muito com a marca como um todo e também me identifico com os novos pilares que a marca tem trazido, né, como sustentabilidade, diversidade, né, eu acho muito importante esse tipo de ação que as marcas fazem, né? Muito disso é graças ao Alessandro Michele. Uma das coisas que me fez querer essa bolsa também, os materiais dela são sustentáveis, né, eles têm tipo como se fosse um selinho, né, de sustentabilidade, né? Inclusive vários produtos da Gucci estão com essa mesma linha, né, de fabricação e tal. Então os produtos são rastreados, tá, para uma gestão ética e sustentável de suas operações e processo de produção também, tá? A partir de 2018, as fábricas próprias da Gucci, né, elas são neutras em emissão de carbônio. No site da Gucci, né, eu vou deixar aqui para vocês, tem uma parte lá que chama Equilibrium, que é uma parte onde você pode ver todas as ações que a marca está fazendo, né, na parte de sustentabilidade. São muitas coisas muito legais, assim, que a marca faz. Estou muito feliz com esse novo movimento, né, do mercado de luxo, né, que agrega produtos de super qualidade, de alta qualidade, com longa duração, né, produtos que você compra agora e você pode usar, assim, para sempre, né, e geralmente também você consegue passar para outras gerações, né, ou para outras pessoas também. Se você um dia não quiser mais, você pode vender num brechó, dá para alguém, porque ainda tem valor, né, continua tendo valor, não é uma coisa que perde valor. Isso é muito bom para a sustentabilidade, né, porque todas as vezes que você vai comprar um produto, levando em consideração ali, né, como usar, qual vai ser as formas de usar, e também levando em consideração que não vai ser um produto que você vai usar ali em uma estação e passou, né. Essa, por exemplo, é uma bolsa de comemoração de 100 anos da marca, então eu acredito que é uma bolsa eterna, né, que vai ser uma coleção sempre lembrada, né, para quem gosta de moda, para quem é admirador de moda, de história da moda e tudo isso, com certeza esse produto vai ser um produto sempre lembrado, né, que foi lançado nos 100 anos da marca, então, além de tudo, icônica, né. Vamos para a parte mais prática, né, eu acho que eu vou usar muito ela, porque ela é como se fosse uma carteira, então aqui vocês podem ver que ela abre aqui como se fosse uma carteira, um envelopinho, né, e aqui tem vários espaços para você colocar cartões, tem esse outro espaço aqui também, ó, aqui você pode abrir aqui o zíper, ó, ou fechar também, né, então eu acho que de espaço ela é muito boa, uma coisa que eu acho muito legal aqui é que essa alça dela é removível, então você pode tirar e usar como se fosse uma carteira mesmo, né, para sair para jantar, coisas assim, eu não acho que ela vá muito bem para, tipo, festas. Ó, aí você pode usar ela assim, né, sem alça, ó, você pode cruzar aqui, ó, para deixar ela mais curta, mais curtinho, tá vendo? Você também pode abrir assim, dessa forma, aí você tem um look mais esbrido, você também pode dar uma volta aqui, ó, e usar ela assim, mas como se fosse baguete, sabe? Isso foi uma das coisas que me fez ficar apaixonada por essa bolsa, porque eu achei que ela é uma bolsa super versátil, sem contar que ela tem aí três cores principais, que é a vermelha, rosa e verde, né, então qualquer roupa que tenha rosa, vermelho ou verde, é super fácil de combinar, também é super fácil de combinar, por exemplo, com o look todo preto, com o look todo branco, todo jeans, se você usar uma camiseta branca e uma calça jeans, ela vai super bem também, também vai super bem com looks um pouquinho mais chiques, como eu falei, né, porque ela vira uma carteira, e aí você pode usar para sair assim, para jantar ou coisas assim, então eu achei que era uma bolsa super versátil, né, eu mostrei aí para vocês quatro formas diferentes de organizar a alça dela para você usar de formas diferentes, isso ganhou meu coração, ela é feita na Itália, e o forro aqui dela tem uma parte que é de couro e uma parte que é de viscose, tá vendo? Então aqui, essa parte aqui é couro, né, e essa parte aqui é viscose. Tenho certeza que eu vou montar muitos looks, tenho certeza que eu vou usar muito, as ferragens são prata, né, e aí eu gostei muito, achei que ela tem um tamanho bom, ela não é nem uma bolsa muito grande, nem uma bolsa muito pequena, né, eu gosto de bolsa grande, eu gosto de bolsa pequena, eu gosto de todo tipo de bolsa, é bolsa? Eu estou gostando. Essa é uma bolsa muito boa para ser uma bolsa versátil, né, uma bolsa que você pode usar aí com muitas coisas, então eu acho que isso realmente é um ponto super positivo para esse modelo de bolsa, aí eu estou apaixonada por ela, gente, só quero usar ela agora, ainda nem usei, mas já quero só usar ela, todo look que eu coloco eu já penso, ai, ia ficar ótimo com essa bolsa, mas eu vou usar, só estava esperando para gravar esse vídeo para vocês, e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para as amigas, não se esquece de se inscrever no canal, já aproveita aí, faz maratona, né, tem vídeos aqui de moda, tem vídeos de beleza, também tem vlogs aqui, tudo que a gente mais ama, né, gente? Ai, eu não sei, é tudo que eu mais amo, espero que seja tudo que vocês mais amam, né, eu estou muito feliz de ter essa turma aqui, né, é uma turma reunida, né, quem está aqui no canal e tal, é uma turma reunida que gosta aí das mesmas coisas, né, dessas coisas incríveis que a vida pode nos proporcionar, e é isso, espero que vocês tenham gostado, então, um beijo para vocês e até mais. Tchau! Tchau!